E eu vou ter cinco opções. Essas cinco opções aqui. Quais são as opções? Tem duas aqui que você não vai utilizar. De forma alguma. Tem a deslizar. Essa aqui, essa opção, quando você bloqueia a tela, só de arrastar para cima, o celular já desbloqueia. Essa você não vai utilizar. Tem a senha padrão. Que são aqueles nove pontinhos. Que você liga eles com o seu dedo. Tem a senha PIN. Que é uma senha numérica. Somente números. E tem uma senha, a senha normal. Que você pode colocar letra. Pode colocar símbolo. Pode colocar número. Pode colocar o que você quiser. A senha mais forte é essa senha aqui embaixo. E você tem a opção nenhum. Nenhum é quando não tem nenhuma senha. E isso aqui eu não recomendo. Tem uns outros tipos de bloqueio também. que é o tipo de rosto, né? É usando a biometria facial. E tem a impressão digital. Ok? Então você tem essas duas opções. Muita gente... Eu vejo assim, muitas pessoas perguntando, né? Bruno, eu consigo cadastrar uma impressão digital? Essa última opção aqui, ó. Eu consigo cadastrar uma impressão digital aqui no meu celular? Sem colocar uma senha, né? Dessas aqui, ó. Padrão, pinho, senha. Tem como? Não tem como. Porque quando você coloca o seu dedo sobre o sensor biométrico, às vezes o seu dedo ali tá suado. Né? Às vezes o seu dedo tá sujo. E quando você... Às vezes, você de tanto ali desbloquear o celular, ficou uma certa gordura, certa sujeira no sensor. Aí quando você tenta desbloquear, não funciona. Então o seu dedo tem que tá limpo, tem que tá seco. O sensor tem que tá limpo, tem que tá seco. Então aí, você tem muitas variáveis, né? E as pessoas de mais idade, eu sei, vão perdendo a digital. Então você tem que recorrer a uma dessas três tipos de senha aqui. A senha padrão, a senha PIN, e a senha, senha com letra, número, símbolo e tudo mais. Vamos chamar isso aqui de senha completa, tá? Então tem a senha padrão, que são aqueles nove pontinhos que você liga. A senha PIN, que é somente número. E a senha completa, letra, número, símbolo e por aí vai. E a senha padrão, que é 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 a senha pad